Trending topics, recência e até mesmo a escolha do editor pode ser considerada um algoritmo de recomendação, uma curadoria. Então não tem muito o que falar sobre eles, é só o conhecimento dessa classificação. A segunda família é a família content-based, que é um conhecimento que você guarda sobre o usuário de acordo com o consumo dele em tópicos que você conhece. Então eu vou dar, eu acho que é mais fácil explicar, dando um exemplo, eu vou fazer um exemplo simples aqui. Passo a passo, que eu acho que vai facilitar. Então digamos que eu tenha um vetor espacial ali, com alguns tópicos, tipo futebol, novela, suspense, mas esses tópicos podem ser qualquer coisa, no caso eu estou usando isso aqui só por exemplo. Então o usuário entrou, entrou numa matéria sobre esporte, que falava sobre futebol, e aí a gente consegue descobrir um score de quanto ele gostou dessa matéria e guarda isso ali no perfil dele. 0,9 de futebol é quanto ele gosta. Depois ele entrou numa matéria do Big Brother, e aí a gente viu que ele gostava um pouco de reality show, um pouco mais até do que futebol, porque ele ficou mais tempo na matéria, e guardou um score ali também. Então a gente vai compondo o vetor espacial, o que a gente chama de bag of words do usuário, para poder depois filtrar com as matérias. E como que a gente faz isso? A gente tem também uma matriz enorme de matérias, conteúdos, que também tem pontuações para cada um desses itens. Só que na coluna ali. E aí a gente multiplica essa matriz, ou aplica alguma função de similaridade, e consegue o score. Por exemplo, aqui eu fiz a multiplicação do vetor espacial do usuário, com o vetor espacial daquele item ali, é o terceiro da lista, e aí eu consigo um score que me diz o quanto ele vai gostar ou não no futuro dessa matéria. E aí eu posso recomendar ou não. O content-based, tem um monte de paper falando sobre isso, tem várias coisas que a gente pode falar, só que não é o foco. Então, só coisa assim por alto que dá para fazer, a gente pode dar pesos diferentes por classes de atributos, pode aplicar alguma técnica de decaimento temporal, para evitar que o perfil do cara fique muito velho, o cara faz tempo que ele não gosta mais de futebol, e aí a gente continua recomendo no futebol ou não. Então faz um decaimento temporal, e claro, diferentes funções de similaridade, que a gente tem um monte, tem jacar, tem cosseno, qual eu usar depende de como a gente vai fazer. Então, mas não é o foco, o foco maior é sobre a filtragem colaborativa, que o Xclinf, na frase ali que a gente voltou, é um algoritmo de recomendação baseado em filtragem colaborativa. Esse algoritmo é bem simples, a ideia, a intuição por trás, é aquele famoso, quem viu esse também viu aquilo, né? Então o que eu faço? Eu procuro pessoas similares a você, de acordo com o consumo, para entregar algum item que você não conheça. É isso, essa é a intuição por trás. A forma mais básica de implementar um collaborative filtering, é através do memory-based, que é através de um algoritmo de classificação chamado KNN, que é K, que é o número, de nearest neighbors, eu nem sei falar inglês direito isso, mas é vizinhos mais próximos, os K vizinhos mais próximos. Ele é um algoritmo de classificação que ele transforma uma matriz em uma outra matriz só das linhas. Ficou estranho, né? Digamos assim, eu tenho essa matriz do usuário itens, o quanto ele gosta de cada item, né? Então eu vou tentar fazer a similaridade entre cada usuário, vou calcular, e aí a função de similaridade novamente, pode ser cosseno, jacar, person, normalmente se usa person, eu vou fazer de usuário a usuário, para cada um, e aí eu vou gerar uma enorme matriz, usuário-usuário, que vai me fazer poder encontrar quais são os usuários mais similares a você. Com esses usuários mais similares, eu consigo filtrar outros documentos, outras matérias ou produtos que você queira. Essa é a forma como o KNN funciona para a recomendação. Essa forma de fazer o collaborative filtering é bem, bem pesada. Imagina só, eu tenho 100 usuários. 100 usuários por 100 usuários já me dá 10 mil células. Então o processamento é 10 mil vezes para depois se filtrar e ordenar. Se eu tenho 1 milhão, aí faz 1 milhão por 1 milhão, dá 10 elevado a 12. Não sei também, mas eu acho que é isso, 10 elevado a 6 vezes é. 10 elevado a 12. Então assim, na Globo.com não tem condições, e muitos sites, produtos que usam o sistema de recomendação não tem condições de usar isso. Um produto menor pode usar essa técnica. Por isso se desenvolveu uma outra técnica, que é a Model Based, que é baseada em outro algoritmo de recomendação, que é um algoritmo de redução de dimensionalidade. É o SVD. Na verdade é uma técnica matemática, a gente rouba lá para Machine Learning, mas é uma técnica matemática, que pega uma matriz, e você decompõe ela em três outras matrizes. Uma das linhas, no caso aqui as linhas são os itens, troquei e inverti com os slides anteriores, mas no caso aqui as linhas são os itens, e as colunas são usuários. A gente decompõe essa matriz em três outras matrizes, uma de itens, outra de usuários, e uma sigma no meio, que serve apenas para a gente conseguir fazer na multiplicação, voltar exatamente à matriz anterior. Pensem nisso aqui como um targezê, um gz, um gzip. Ali nos itens, o que ele coloca nessa matriz de itens, são números que você não consegue entender o significado, tanto na de itens quanto na de usuários, o que a gente chama de fatores latentes. Mas o SVD, puramente como ele é, não pode ser usado para collaborative filtering, porque ele transforma em uma cópia exata, eu consigo voltar exatamente. Se eu fizer isso, exatamente na volta, eu tenho um overfitting. Então, criou-se um SVD++, o pessoal publicou o paper de SVD++, e aí depois veio um monte de paper falando sobre as diversas formas de fazer. No SVD++, a gente tem só uma aproximação, a matriz de usuário item gera duas outras matrizes, de usuário item, só que se você multiplicar essas duas matrizes, ela volta aproximado à matriz original, ela não vai igualzinha. Aqui está um exemplo de como seria. Se eu multiplicar o vetor do usuário B pelo vetor do item W, ele vai dar um valor aproximado, mas não igual. Isso me dá condições de encontrar os espaços vazios na matriz. Então, eu consigo descobrir quais seriam os scores de cada usuário para cada item que ele não conhece ainda. Como ele chega nesses valores do usuário item? É através de um gradiente decente. A gente primeiro tem que ter uma função, definindo uma função para a similaridade, para conseguir descobrir como voltar, como ir. E aí, no caso desse exemplo, é a média de erros quadráticos. Nessa função, eles geram as derivadas parciais da matriz de item e a derivada parcial da derivada de usuário. E aí, a cada interação do gradiente vai descendo até chegar no mínimo global. Como essa função é, como eu diria, convexa, eu consigo chegar no mínimo global. Mas isso aqui é uma função de regressão. Como eu falei antes, o Xclinf trabalha com uma métrica de ranking. Então, isso aqui é uma métrica de regressão. Para o Xclinf, é uma métrica de ranking. Então, vamos ver o que é uma métrica de ranking. Novamente, eu não consigo explicar com palavras, eu prefiro explicar com exemplos. Sim, tenho uma deficiência. Não consigo nem falar de novo, mas tenho. Então, eu vou falar com exemplos o que é uma métrica de ranking. Vamos dizer que tem esse usuário e ele gosta da série sob pressão num score de 0,9. É o quanto ele gosta, que a gente identificou lá. O quanto ele gosta dessa matéria. E eu tenho dois algoritmos. Um algoritmo retorna aquela lista ali, naquela ordem, sendo que o sob pressão está em segundo lugar dessa lista. E o algoritmo 2 retorna o sob pressão no primeiro item ali, mas naquela ordem ali, com aqueles valores. se eu usar uma métrica de classificação, vai dar empate os dois algoritmos. Porque ambos os algoritmos conseguiram achar no threshold de 3 ali, ou sob pressão. certo? E aí está errado, porque se você olhar o algoritmo 2 é melhor. Se você olhar com uma métrica de regressão, o algoritmo 1 ganha. Porque o erro de 0,9 menos 0,8 é menor do que o erro de 0,9 menos 1,2. É menor em termos absolutos. Mas a métrica de ranking não. A métrica de ranking ele vai encontrar, porque a primeira posição é que foi encontrada o sob pressão, que é a preferência do usuário. Então, para a recomendação de conteúdo, que é essencialmente um problema de filtragem em ranking, as métricas de ranking parecem funcionar melhor. Eu falei parecem, porque uma coisa é a teoria, mas depois quando vai para a prática pode ser diferente. Acontece muito. A métrica de ranking, e aí tem várias métricas de ranking, mas a métrica de ranking que o Xclinf, que é o algoritmo que a gente vai falar, usa, é o Min Recíprocal Ranking. É uma variação dele, na verdade. E aí eu vou também de novo explicar com um exemplo, que é mais fácil do que mostrar a matemática grega aqui. Não que eu não vá mostrar a matemática grega, eu vou mostrar alguém sabe falar grego aqui? Não? Vai ter muito grego aqui. Mas aí eu tento traduzir para Python. Python, alguém fala? Alguém fala Python? Python a maioria fala. Python é mais fácil. Eu acho Python mais fácil também. Grego é difícil. Então eu vou fazer com exemplo, depois eu mostro o grego. Digamos que eu tenho um algoritmo aqui que retorne para cada usuário aqui, essa lista de usuários nessa ordem. Da esquerda para a direita é o quanto o algoritmo acha que é melhor para cada usuário. E os programas que não estão ofuscados são os que realmente o usuário gostou ou gosta. Então, o usuário 1 gosta do segundo programa. Então o rank é 2. O usuário 2 gosta mais do primeiro programa. Então o rank é 1. Vejam que é indexado por 1. É igual Pascal. E o user 3 é ranqueado por 3. De posse dessas variáveis aí, eu consigo botar no grego aqui. Na matemática grega, é simplesmente um somatório desses 1 dividido por esses ranks. E depois eu faço a média dividindo pela quantidade de amostras, no caso 3. E aí dá um MRR de 0,61. Essa é a métrica de rank. Se a gente apresentasse só o grego ali, a gente, nossa, coisa feia, é muito difícil. Não. É simples, né? Bom, então, agora ficou bem mais claro o que é o X-Clinf. É um algoritmo de recomendação baseado em filtragem colaborativa com a métrica otimizada pela métrica de ranking. Bem tranquilo. Então a gente pode falar exatamente sobre ele. Esse aqui é o acrônimo dele, Extended Collaborative Less is More Filtering. E o Extended, na versão original dele, porque na verdade ele é uma modificação de um outro algoritmo, chamado Clinf, que é quase a mesma coisa sem o Extended. Vale a pena a gente falar sobre ele. Qual a diferença? O Clinf faz a mesma coisa que o X-Clinf, na verdade o contrário, o X-Clinf faz a mesma coisa que o Clinf, só que o Clinf leva em consideração apenas dados unários. Se você viu e se você não viu. O não viu é descartado, então não pode se chamar de binário, porque seria, não gostou, né? Mas não é verdade. Se você conheceu o tal, se você comprou o tal produto, aí a gente coloca um. Se você lê o tal livro, coloca um. Então o Clinf é para esses casos em que o dado unário é importante. O X-Clinf é uma evolução dele para levar em consideração um grau de relevância de quanto você gosta de cada item. Então é bem parecido. Por isso que vale a pena então a gente dar uma olhada no que tem em comum no Clinf para entender o X-Clinf. Clinf sem o X da Xuxa. Não, eu não posso mais falar Xuxa porque não é mais da Globo. Então voltamos para o mim recíproco ao erro. Mim recíproco ao ranking. O Clinf, aí eu estou falando do paper do Clinf. Ele pega esse mim recíproco ao ranking e agora vai começar um grego bem intenso aqui. Ele primeiro extrai a parte de somatório e não usa o mim. Ele vai usar, na verdade, só o recíproco ao ranking. Não vai usar o mim e não tem necessidade para fazer o algoritmo. Aí você vê aqui, pô, mas mudou para caramba, né? Está bem diferente aquilo ali e dali. Mas não é bem assim. é porque ele tenta definir em termos matemáticos como seria a programação também. Essa parte aqui é só o if ali só para verificar se o ranking é menor ou maior para poder descartar aquela iteração ou não. Então esse cara aqui a gente pode ignorar um pouco do funcionamento. Então fica bem parecido. Mas aí tem aquele Y, I, J ali. É bem tenso também. Não, não é tenso. Ele é só o índice da matriz do usuário item para saber se ele consumiu ou não. Porque esse é o Clinf e ele consumiu ou não. O Nário. E aí fica bem mais simples a matemática quando a gente já sabe exatamente o que é cada coisa. Só que vai complicar. Em primeiro lugar essa função ela não é eu não sei nem se dá para falar isso em português eu estou chamando de suave porque ele fala smoothness, né? Então deve ser suave, né? Então ela não é suave o suficiente para que a gente consiga gerar derivadas parciais para poder fazer o gradiente decente e assim o X-Clymph, certo? Então ele primeiro suaviza essa função aproximando algumas coisas. Então aquele Y ali dividido pelo ranking ele vê que é parecido com a sigmoide que é uma função facilmente derivada é diferenciável, né? então botou a sigmoide aquele outro termo lá bizarro que a gente olhou que é só o if ele tem que ser ele tem que ser feito via matemática senão eu não consigo diferenciar também então ele também aproxima de uma sigmoide só que da diferença do dot product entre esses dois vetores dos dois itens que estão sendo diferenciados vocês sabem que o dot product é uma função bem comum de vetores assim você multiplica dois vetores aí dá um número aí depois vale a pena dar uma pesquisada legal sobre dot product é operações de álgebra linear né? Bom, então mudando essas coisas vira essa outra função aqui fica cada vez mais feia cheia de grego e eu imagino que quem nasceu na Grécia consiga entender matemática muito melhor mas com essa função aqui ele pode diferenciar fazer as derivadas parciais e aí ir pra frente um ponto importante que o Klimf descreve e todos os papers de collaborative filtering daquele tipo model basis que a gente falou antes faz é dizer claramente que ele tem que atualizar os fatores latentes de forma simultânea mas quando eu falo simultânea não é simultânea computacionalmente não é que você tem que rodar ao mesmo tempo é que ele tem que atualizar de uma forma que na mesma interação você não use os dados de uma dos fatores latentes nos fatores latentes de outro porque são duas matrizes a gente está atualizando essas duas matrizes e você usa essa matriz pra atualizar a outra e aí você tem que tomar cuidado pra não atualizar junto então isso é uma coisa importante eu quis ressaltar isso porque eu encontrei uma implementação de Klimf no Python quando eu estava implementando o xKlimf e ela não estava fazendo isso aí eu fiz o pull request lá o cara não aceitou porque também ele não fez o algoritmo em si pra ser uma biblioteca pra ser usável foi uma pesquisa dele tem muito disso quando o pessoal faz algoritmo de machine learning faz só pra pesquisa vê o resultado depois joga fora e nunca mais mexe mas tem que tomar bem o instante e cuidar com isso agora vamos com o xKlimf com o xKlimf que não é da Xuxa porque não é da Globo ele não é ele não usa exatamente o reciprocal rank ele pega aquele reciprocal rank e muda uma parte dele só se vocês olharem tem uma partezinha mudada no reciprocal range pra transformar nesse extended reciprocal range que é essa função RMI ali lá no outro é só o 1 ou 0 que aí ele depois transformou em sigmoide nesse caso é essa função RMI que é pra determinar uma relevância probabilística de cada item pra cada usuário é isso e a função acho que tá bem clarazinha ali como funciona o resto é igualzinho do xKlimf é a mesma coisa ele transforma em sigmoide do dot product ali dos dois é a mesma coisa e aí ele gera a função isso tudo tá escrito no paper isso aqui não fui eu que fiz nada tá tudo escrito lá só pra se acompanhar ele gera aqui gera essa função aqui que essa função aqui ela é mais suave e aí ele fatora ela pra gerar a função objetivo que é essa função que depois vai ser diferenciada pra todos os usuários essa função ela é côncava ao contrário daquele primeiro collaborative filter que a gente viu lá que era convexo nesse caso aqui do xKlimf a gente tem que encontrar o máximo global então é ao contrário em vez de ser gradiente decente vai ser um gradiente assente também muita matemática ali muito grego fica esquisito mas não é tão complexo vamos primeiro ver aqueles dois ex comerciais ali ex comerciais não aqueles dois ex gregos e eles simplesmente são dois forzes no Python então traduzindo ali dois forzinhos uma acumulação aquela parte ali de baixo também parece complexa mas todo o paper de collaborative filtering vai ser encontrado isso porque ele simplesmente é um fator de regularização para evitar o overfit então é para evitar que fique exatamente igual então todo o paper de collaborative filtering vai ter isso aqui talvez com uma variação ou não então é bem tranquilo essa parte a parte difícil que vem agora isso porque aquela função objetivo você precisa gerar as derivadas parciais para preencher a matriz de usuário e para preencher a matriz de item isso aqui o paper já dá mas aí se você for curioso que nem eu você vai querer tentar entender como ele transformou essa função aqui nisso aqui eu não vou mostrar obviamente mas eu tive que fazer um cursinho no Khan Academy sugiro que todo mundo entre se quiser que tem um curso só sobre derivadas parciais lá e aí fazendo ele eu consegui replicar o que o cara fez na munheca lá escrevendo no papelzinho foi triste então saindo do paper agora vamos para a prática que é exatamente a implementação da Xcleanf em Python quem quiser olhar o código está lá no GitHub mas esse código não é bem usável ele está bem da mesma forma que aquele cara fez o cliff só para pesquisa esse de Python eu fiz só para pesquisa depois tem um outro feito em Spark que é mais que é mais usável então esse aqui é mais para pesquisa e lá tem também um log de operações de como eu fui fazendo essa alteração essa implementação primeira coisa de implementar esse paper de qualquer paper que você pega para implementar é tentar replicar a validação offline o protocolo de experimentação que ele fez no paper para ver ou se o seu código está correto ou se o paper está correto porque às vezes a pessoa fez errado e tal mas aí eu consegui replicar exatamente os meus valores que eles conseguiram que ele consegue uma variação do MRR entre 0.6 e 0.10 aí eu consegui também chegar em várias execuções disso você pode ver que eu tenho o dataset de treino ali e o dataset de teste ambos crescem exatamente no mesmo período de interações as interações estão embaixo e eles chegam ali no 0.9 0.8 muito bem próximos do mesmo número de interações então não houve overfit e ele conseguiu chegar bem legal o único problema é que o protocolo de validação que está descrito no paper do Xclinf eu achei muito estranho e aí eu vou também de novo mostrar com exemplos digamos que eu tenho um usuário e ele tem seis itens que ele gosta lá no dataset o protocolo de validação do paper do Xclinf ele pede para você pegar os top K itens desse usuário para treino e os top K posteriores para teste para fazer essa validação offline eu achei isso estranho porque não necessariamente os itens que você viu depois são os que você menos gosta então se você faz a validação na verdade você está fazendo a validação com treino para tentar descobrir os posteriores programas que você vai gostar teoricamente então achei que não estava muito interessante essa abordagem embora eu tenha replicado lá então eu fiz um outro protocolo de validação utilizando uma aleatoriedade o dataset do movilens a gente seleciona aleatório primeiro pega os top K programas que o cara gosta desses top K seleciona quer dizer top K vezes 2 depois pega K itens para treino K itens para teste isso para cada um dos usuários aleatoriamente então nesse novo protocolo eu consegui alcançar um MRR bem maior do que inclusive do próprio paper mostrando que o protocolo estava meio errado ali no paper errado não é errado mas poderia ser melhor o X-Link chegou a MRR 0.24 bem mais que o dobro só que como eu mudei o protocolo eu também tenho que validar nos outros algoritmos que o paper também valida porque ele compara o X-Link com outros algoritmos no paper só que eu não vou ficar validando com todos os algoritmos que ele valida lá então eu só validei com o algoritmo que a gente usa lá na Globo.com para collaborative filtering hoje que é o ALS e aí na validação offline usando o dataset do movilens o MRR chegou a 0.13 mostrando que o X-Link é muito superior para essa métrica que o ALS só que isso apesar de ter uma performance em termos de métrica boa tem uma performance computacional horrível então estou fazendo aqui um monte de fora alinhado depois tem outro ali embaixo outro fora ali tem muita coisa horrível muito ruim vocês lembram desse slide que eu mostrei anterior lá e aí a forma de resolver isso é usando o que? vetorização você pega essas matrizes esses vetores em vez de você fazer for você começa a vetorizar vou mostrar com um exemplo simples para ver como funciona isso digamos que eu tenha aqui um somatório do produto de um array um array ali que é o A esse array aqui 1, 2, 3 aí eu vou usar aqui o NumPy que é uma biblioteca assim a coraçãozinha então tem esse array de 1, 2, 3 e eu vou simplesmente fazer o somatório do produto dela com ela mesma certo? com for seria isso aqui um for eu boto uma variável de acúmulo ali faço dois for e acumulo horrível O de N ao quadrado com algum esquema de vetorização seria mais ou menos isso aqui esse tile aí transforma o vetor em uma matriz você soma e depois você soma com o vetor inicial e depois soma tudo vira um valor só igualzinho você poderia também fazer isso aqui simplesmente multiplicando A por A e depois da soma multiplicar pelo tamanho do array tem várias técnicas que você pode fazer se eu for um exemplo de como o código fica bem menor só que menos legível eu pelo menos acho menos legível o uso do NumPy mas o performance fica melhor então um código que era assim com três for alinhados e um monte de coisa virou um outro código só que um for também com um monte de coisa e coisas mais feias ainda só que com um tempo de processamento bem menor 54% menor do que com os for alinhados mesmo assim com essa melhoria de performance não foi possível usar o dataset da Globo.com no caso a gente tentou com o dataset do GloboSatPlay e do GloboPlay usar a versão em Python porque ela é single thread só uma uma execução precisaria de um esquema de paralelização eu poderia alterar essa versão de Python para paralelizar ou poderia usar alguma coisa que já nativamente é paralelizada e aí a escolha foi usar o Spark porque a gente já tem um cluster Hadoop lá na Globo.com com muitas máquinas que a gente pode paralelizar essa execução e aí eu implementei esse mesmo algoritmo que foi implementado em Python meio que uma cópia no Spark então às vezes até o código está meio esquisito porque não está escala like mas também não é 100% igual e aí eu vou mostrar as coisas que tem diferentes então esse cara aqui é usável vocês podem usar se vocês usarem Spark para usar fazer recomendação vocês podem utilizar ele primeiro problema que diferenciou a implementação do Python com o do Spark é a ordem de como é representada as matrizes nas bibliotecas Java escala no caso eu estou usando o Breezy mas todas elas têm essa mesma ordem elas são ordenadas por coluna em vez de ordenadas por linha como que isso funciona digamos que eu tenho aqui duas matrizes aquelas duas matrizes no NumPy ele vai ordenar vai representar como um array só internamente uma linha por vez seguida no caso do Breezy qualquer biblioteca Java escala ela ordena por coluna não teria nenhum problema se fosse simplesmente uma representação interna dessas bibliotecas mas elas também afetam o resultado de algumas funções o que eu achei muito bizarro quando eu comecei a fazer essa transferência ela afeta por exemplo o reshape é um exemplo se eu faço aí vamos dar uma olhada para vocês verem como fica estranho eu tenho ali no original um, dois, três quatro, cinco, seis duas linhas com três colunas um, dois, três, quatro, cinco, seis quando eu dou um reshape no NumPy fica direitinho um, dois, três, quatro, cinco, seis fica coerente visualmente você consegue entender o que aconteceu quando você dá um reshape no Breezy olha o que acontece é até difícil de entender o que ele fez mas tem um certo sentido que ele fez ele pegou aquele dois lá que estava na segunda na segunda linha ali botou para baixo e depois ele pegou o seis e botou para baixo só que aí ficou totalmente fora de entendimento eu não consigo nem fazer os cálculos todos que eu fiz em Python usando um reshape desses então o código mudou bastante entre o Python e o Spark por causa do reshape eu acho que tem outros exemplos mas eu não lembro aqui de coisas que mudam o segundo problema é que o Breezy não tem tensor o tensor é uma matriz com três dimensões ao contrário não a matriz é um tensor de duas dimensões e o vetor é um tensor de uma dimensão e o tensor em si pode ter várias dimensões em determinado momento do código eu precisei usar um tensor para fazer a parte a parte vetorizada do cálculo então aquele reshape ali cria um tensor de três dimensões as duas dimensões N ali e a segunda e a terceira é uma dimensão D como o Breezy não tem tensor eu tive que fazer loop no meio do Spark e aí perdi um pouco de performance nisso aí eu estou trocando um pouco de performance por paralelismo então é o jeito com o X-Crimf feito em Spark eu consegui usar os dados da Globo.com para validar offline se o algoritmo também performava e aí com o X-Crimf os dados de GloboSitePlay eu consegui alcançar um MRR de 0.37 o mesmo o algoritmo que a gente tem atualmente quando eu executo com os dados de GloboSitePlay ele dá um MRR de 0.17 então foi uma melhora considerável e aí bom eu falei um pouco lá no início de que essa métrica não quer dizer que seja a melhor para a reconexão e realmente não é por exemplo a gente depois de gerar esse resultado a gente deu uma analisada e o que essa recomendação recomendaria para esses usuários anônimos o que o algoritmo retornaria e a gente viu que o MRR gera um resultado muito menos diverso do que o ELS então a diversidade da recomendação é muito importante para o sucesso dela já tem um monte de paper falando sobre isso inclusive na Globo.com tem dados empíricos que mostram isso então a gente ainda tem sérias dúvidas se realmente esse resultado de MRR vai ser vai se refletir em um sucesso em produção então a gente foi fazer um teste a B em produção desse algoritmo contra o ELS só que infelizmente e aí eu vou pedir desculpa pra vocês porque eu falei pra caramba aqui mas eu não trouxe um resultado em produção do algoritmo porque a gente não conseguiu concluir o experimento deu alguns problemas no meio do caminho e a gente acabou trocando as prioridades então a gente não conseguiu ter um resultado ainda sobre ele pra ver se tava ok mas se vocês me seguirem no Twitter provavelmente a gente vai fazer um experimento a B em produção com ele uma vez que a gente faz eu vou divulgar lá se o resultado foi ok se não foi quem foi então resumando a prova só pra gente ficar claro o que foi falado pra gente não esquecer eu falei um pouco breve sobre algoritmos de recomendação acho que é importante todo mundo ter uma ideia do que eles são falei um pouco mais profundamente sobre colaborativo e filtro que é o algoritmo que o X-Lynf é base é baseado em que falando sobre as métricas de ranking comparando elas com outras métricas mostrei um pouco de como traduzir o grego lá matemático pra Python e como fazer a vetorização e representação e aí falar sobre as representações de matrizes de acordo com as bibliotecas espero que todo esse conteúdo aí que eu falei ajude vocês na carreira de vocês e muito obrigado pela presença de todos foi bem rápido agora né se tiverem alguma dúvida pode perguntar aí e se não quiser falar agora também porque se ela está com vergonha pode falar depois mas não precisa ter vergonha não estou aqui pagando mó micão então beleza então tá bom tá bom Obrigado.